Amigos, então final do GP de Singapura 2023 e que GP, hein? No ano passado, essa corrida teve mais ou menos 16 ultrapassagens apenas. Uma corrida chata, pacata, uma das mais chatas da temporada do ano passado. Mas nessa temporada, retiraram quatro curvas da corrida e olha, deixou ela muito interessante. Teve um safety car, teve bandeira amarela, então juntou os pilotos e isso deu mais expectativa e alucinógeno pra corrida. Vamos lá, do último para o primeiro rapidamente, Tsunoda foi o primeiro que abandonou a corrida. Logo na primeira volta, o Pérez bateu nele e ele teve que sair da corrida com o carro danificado, infelizmente. O Con também fritou o seu carro, acabou abandonando a corrida na volta 43. Bottas também parou, não sabemos o motivo, mas também abandonou a corrida. Russell, ele que tinha chances de vencer a corrida. Tinha tudo para chegar em segundo colocado, talvez, mas infelizmente aconteceu alguma coisa que vai ser investigado ainda. Depois vamos tentar descobrir o que é, posto aqui em vídeo pra explicar pra vocês. Mas o Russell bateu o carro na última volta, basicamente. Bateu. Ele tinha tudo para chegar em terceiro colocado, mas bateu na última volta. Atenção pessoal, padrão 3TF1, voltei aqui no onboard do Russell pra saber o motivo dele ter batido. Restando duas voltas para o final. E ó, o motivo é esse aqui, ele bateu no muro. Confiram agora. Foi fazer a tangência pra entrar na curva à esquerda e acabou tocando no muro. Erro, única e exclusivamente do George Russell. E depois ele xingou bastante. Ele mesmo, eu acho. Alonso. Alonso só em décimo quinto, hein? Papelão da Aston Martin pessoal. Que coisa, hein? Sargento, décimo quarto colocado. Huckenberg, décimo terceiro. Zou. Albon, infelizmente, em décimo primeiro colocado. Por que infelizmente para o Albon? Pois o Albon estava na zona de pontuação. Albon poderia chegar até em nono colocado. Mas o Pérez, que chegou em oitavo, também bateu no Albon pessoal. Pois é. E acabou tirando o Albon da linha, da corrida. Bateu, mas depois ele voltou e terminou a corrida. Pérez, olha, tá fazendo vítimas aqui, hein? Muito afobado esse Pérez aí, hein? Magnus, em décimo. E aqui a surpresa da corrida, além do Sais, que venceu, é o Leon Lawson. É o Leon Lawson pessoal. O piloto reserva, da equipe reserva da Red Bull. Pontoou. Que coisa, hein? Parabéns aí pro novato Leon Lawson. Destaque na corrida, além do Sais. Pérez em oitavo, mas poderá ser punido. Tá, vamos aguardar aí a decisão da FIA. Piasse, até que se recuperou bem. Piasse, que largou em décimo sétimo. Chegou em sétimo. Muito bom. Gasly, em sexto colocado. Grande corrida do Gasly, hein? Gasly teve pouco foco na transmissão. Basicamente esquecido. Ficou obsoleto. Mas, ó, sexto colocado para Alpine, hein? Alpine, que atualizou bastante o carro. E ficou bastante apagada nos treinos e na qualificação. Aqui na corrida, Gasly mandou muito bem. Verstappen, que largou lá atrás, fora do top 10, chegou em quinto colocado. Ele fez uma estratégia que no começo da corrida parecia muito estranha, largando com os pneus duros. Um dos únicos carros que largaram com pneus duros foi o Verstappen. Olha só. Largou com pneus duros, depois terminou com pneus médios. Os comentaristas da Band disseram, pô, a estratégia da Red Bull já era. Foi pro Brejo, né? Não deu bom. Mas, ó, deu bom sim, tá? Quinto colocado para Verstappen. Ele conseguiu passar todo mundo sem bater. Verstappen fez uma fileira de ultrapassagens, talvez o piloto que mais ultrapassou aqui, sem bater em ninguém. Já o Pérez bateu em dois, tirou dois da corrida praticamente, e deu totózinho em outros pilotos. Que diferença, hein? Leclerc, em quarto colocado, Hamilton ficou na terceira colocação, depois que o Russell bateu, e também ficou com a volta mais rápida. A Mercedes era a única equipe que tinha dois jogos de pneus médios, entre as equipes mais rápidas, tá bom? Que tinha dois jogos de pneus médios sobrando. Então, no último Virtual Safety Car, Russell e Hamilton fizeram um pitstop duplo, um sucesso, três segundos de parada para cada um deles, voltaram para a pista de pneus médios, girando dois segundos por volta mais rápido, que os pilotos apontam. Muito rápido. Russell chegou no Norris, restando mais ou menos quatro voltas para o final. Foi incrível o final dessa corrida. Quatro pilotos, nas últimas seis voltas, digamos, quatro pilotos, ninguém sabia quem poderia sair vencedor. É, o Russell pressionando o Norris durante quatro ou cinco voltas, mas no final ele acabou perdendo o controle do carro, bateu. Esse é o fato que nós temos depois, vai haver a investigação para saber o motivo. Norris segurou muito bem, mas a estrela da corrida foi com certeza o Carlos Sainz. Com certeza foi ele. O Sainz, muito inteligente, o grande Smooth Operator. Smooth Operator, traduzindo, seria aquela tocada suave, tocada inteligente, aquela guiada inteligente. O cara guiou o carro de forma primorosa. Ele administrou muito bem toda a situação em que ele esteve na primeira colocação. Ele tirou o pé para dar o DRS para o Norris, e dessa forma o Russell teve muitas dificuldades para ultrapassar o Norris, até mesmo para atacar o Norris nas últimas voltas. Há quem diga que se fosse o Hamilton, conseguiria ultrapassar o Norris. Há quem diga isso. Você também crê? Diz aí nos comentários. Mas o fato é que o Russell não conseguiu e acabou batendo. E o Sainz venceu a corrida de forma primorosa. A segunda vitória dele nessa temporada. E o Leclerc somente na quarta colocação. Agora vamos, pessoal. Aqui é completo, hein? Vocês vão sair dessa live sabendo de tudo. Classificação final do campeonato após o GP de Singapura. Max Verstappen, óbvio, ainda é o líder com 374 pontos. Pérez em segundo com 223. Hamilton, pouco mais próximo, 180 agora. Alonso em quarto colocado com 170. Mais distante, porém não tanto quanto antes. Vem Carlos Sainz em quinto colocado com 142 pontos. E aí o Leclerc logo atrás com 123. Olha o Leclerc ficando atrás do Sainz, hein? Bem atrás, pessoal. 19 pontos atrás, hein? Quem diria, hein? Quem diria? E lembrando que o Leclerc é o piloto da Ferrari. Aquele piloto que a Ferrari mais investiu tempo e dinheiro na preparação dele. O Leclerc veio desde a base da Ferrari. E o Sainz é apenas um, entre aspas, contratado. Mas ao longo do tempo, longo prazo, o Sainz está se demonstrando ser um piloto mais cabeça que o Leclerc. Interessante pra ele. Concordam? Comenta aí. Em sétimo, vem George Russell. Pouco mais distante. E o Norris na oitava colocação com 97 pontos. Stroll. Oh, o Stroll que não correu hoje porque destruiu seu carro na qualificação. Não teve carro para correr. Nem colocou o carro no grid. Não tinha carro. Dando prejuízo para o pai dele na nona colocação ainda. Com 47 pontos. Há quem diga também que se fosse o Drogovic ou qualquer outro piloto, estaria ali mais próximo do Alonso, que é o atual quarto colocado. Concorda com isso? Comenta aí também. Gaslick mandou benzaço na corrida, hein? Mandou benzaço, meio apagado, mas ficou lá entre o top 10. Décimo colocado agora com 45 pontos. Piastri em décimo primeiro com 42. Mais distante vem o Ocon. Albon com 21 pontos. Huckenberg, Bottas, Guanuzou, Yukti Tsunoda, Magnussen e Lian Lawson. Dois pontos. Olha só. Entre os pilotos novatos ou que entraram no meio da temporada, o Lawson saiu na frente. Sargento que bateu, hein? Sargento bateu hoje de novo, galera. Sozinho. Sozinho. Ele passou reto na curva, bateu. Mais uma demonstração da falta de experiência aí do Sargento. Bateu sozinho. Ele já fez isso antes, hein? E agora fez de novo, hein? Prejuízo para Williams, hein? Nick De Vries e Ricardo sem pontuar. E o novato Lawson aqui com dois pontos. Agora vamos para os construtores. A Red Bull, pessoal, poderia sair desta corrida já campeã dos construtores. Bom, se o Pérez não tivesse batido na galera, tivesse pontuado um pouquinho, a Red Bull poderia sair daqui já campeã dos construtores matematicamente, mas não conseguiu. Red Bull, 597 pontos. Mercedes em segunda com 289 pontos. Ferrari em terceiro colocado com 265. Aston Martin, pouquinho mais atrás, com 217. Agora, bem mais atrás, vem a McLaren em quinto. Mais atrás ainda a Opini em sexto. Williams, Haas, Alfa Romeo e Alfa Tauri com apenas cinco pontos. Dois deles é do Leo Lawson. Que coisa, hein? Um piloto reserva, da equipe reserva, está pontuando ou carregando a Alfa Tauri nas costas. Impressionante isso, né? Muito legal.